Boa tarde, estamos direto aqui do estúdio da Pini na Feicon, onde fazemos uma série de entrevistas com os expositores para contar as novidades da feira, as novidades do setor da construção. Eu estou aqui com o Juan Silvano, gerente executivo da MC Balchemy e Argatex. Juan, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, vocês estão trazendo para o estande da Feicon uma novidade que é uma máquina que faz rejuntos acrílicos coloridos. Conta um pouquinho para mim como funciona esse equipamento. Perfeitamente, Paulo. A gente está iniciando a nossa participação na Feicon, é a nossa primeira participação na Feicon com chave de ouro. Além de ser a nossa primeira apresentação, a gente está trazendo o conceito da máquina tintométrica, um conceito já tão conhecido no segmento de tintas. A gente está inovando e sendo a primeira empresa do mundo a ter o conceito da máquina tintométrica na questão de rejuntamentos. Ou seja, a gente tem a possibilidade de produzir, de fabricar, na hora, mais de 600 opções de cores num potinho de 1 kg para um rejunte acrílico. O que hoje no mercado é uma enorme tendência e a gente vem para suprir uma lacuna, porque cada vez os revestimentos possuem cores mais diferenciadas e os rejuntos cores mais padrão. Essa linha é uma linha de varejo ou é uma linha técnica também? Como o produto é ofertado no mercado? A MC Argatex tem uma maneira diferente de enxergar o varejo. Então, a gente não consegue fazer muito essa distensão de linha técnica-varejo, porque o nosso principal objetivo é profissionalizar o varejo. Então, a nossa linha é técnica para o varejo. Então, a gente possui o formato do rejunte acrílico, tanto para atender os lojistas, home centers, casa de materiais de construção, como também para o atendimento das boutiques de revestimento, que é um tipo de segmento que pede muito uma maior versatilidade e variedade de cores. Então, de uma maneira geral, a gente consegue atender todos os segmentos do mercado varejista com essa novidade internacional que a gente está trazendo para o Brasil. Perfeito. Nós estamos falando de vários produtos aqui com uma interface. A importância de uma aplicação bem feita, de uma aplicação técnica, ela é fundamental, porque são focos, geralmente são focos de problemas, de patologias, argamassas colantes, rejunte e impermeabilização. Como é que a empresa trabalha a sua comunicação técnica, a sua formação, para levar esse conhecimento, levar informações para uma aplicação correta, para um trabalho bem feito? Perfeito. O DNA da nossa empresa já é um DNA técnico. Os principais mercados dos quais a MC atua sempre foram os mercados de grandes obras, o mercado de infraestrutura. O que a gente está fazendo, estamos sendo um multiplicador disso no mercado do varejo. Então, toda a ferramenta e todo o sistema que a gente usou no mercado das grandes obras, no mercado de infraestrutura, a gente está utilizando agora no mercado do varejo, ferramentas tais como o nosso centro de treinamento, que é um lugar de excelência para a gente poder receber mão de obra, pedreiros e empresas de aplicação, no qual a gente tem a oportunidade de ali mostrar as nossas soluções aplicadas, então é sair daquilo que está no manual técnico e poder mostrar na prática para o aplicador qual é a performance do nosso produto. Além disso, a gente tem disponível treinamentos no ponto de venda, isso é uma coisa que é muito solicitada pelos lojistas por nós. Nas feiras onde a gente expõe as marcas MC e Argatex, a gente também tem a oportunidade, sempre que possível, de estar apresentando as nossas soluções, então a gente nunca deixa de estar presente em um stand sem também apresentar os nossos materiais. E a gente faz parte também, a gente tem uma parceria muito forte com associações. A gente está fazendo uma parceria forte agora, iniciando, espero que bastante sucesso, uma parceria com a Anamaco, no qual a gente quer desenvolver um trabalho com as escolas da Anamaco também, sempre com o principal objetivo que é cada vez mais levar informação e qualificar a mão de obra, porque nós, fabricantes, a gente faz produto para a mão de obra, a gente faz produto para o pedreiro, para que ele seja cada vez mais fácil, prático e rápido de ser aplicado. Esse é o principal objetivo. Boa, para a gente concluir, quem quiser conhecer a máquina, vocês estão localizados, não? A gente está aqui localizado na rua D, do stand, uma parte bem central, uma das ruas principais, fica aqui o nosso convite, estão todos convidados para vir ao nosso stand, conhecer as nossas soluções e também poder levar uma amostra do nosso rejunte acrílico, que o cliente entra no nosso stand, ele escolhe uma cor dentro da cartela hall e ele leva a sua amostra para casa, para poder utilizar ou para poder mostrar para quem quiser. A gente dá de brinde uma amostra de um quilo para o cliente que for no nosso stand. Muito bacana. Eu conversei aqui com o Juan Silvano, gerente executivo da MC Argatex, que falou um pouco sobre esse segmento de argamassa colante, rejunte e impermeabilização. E ele destacou aqui essa novidade, que é a máquina tintométrica para rejuntes acrílicos. Obrigado, Juan. Obrigado a vocês. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.